Música Vamos lá mano, finalmente Tamo com o Goku, o momento mais esperado Acho que por todo mundo e por mim, tá ligado Que é a hora que, mano Vamos finalmente ver o Goku virar o Super Saiyajin Mano, vocês terem noção disso? Vocês conseguem ter noção disso? Há quanto tempo eu tô prometendo isso E tô falando sobre isso E ele nunca vira Saiyajin, mano Porque o Kuririn Olha lá É, entendeu? É isso que eu tô falando O Kuririn ainda tá vivo, desculpa, mas se você não sabe disso No Dragon Ball Z, o Kuririn, o... Sabe, o Freezer acaba com ele É isso aí, né? Então, assim Até o momento o Kuririn ainda tá vivo, o Goku Ainda não virou o Super Saiyajin Ó, ó o Freezer, parece que tem um Lixo pra reconhecer. Ah, meu Deus Vamos pular essa animação aí, porque eu não aguento Mais minha animação desse jogo. Tô ficando louco Já de tanto na animação, né? Ah, tá, ele só arrebentou Vegeta Ele só arrebentou Caraca Implorar por ajuda Ah, o Goku, mano O Goku, também ele te dá... A gente quer um barato, né, mano? Comecei a te entender Você foi um dos guerreiros, Sérgio Mano, o Vegeta tá vivo, tá? Só pra deixar bem claro Ele tá vivo, ele tá bem vivo, entendeu? Até onde eu sei, eu acho que o Vegeta tá bem vivo O Vegeta não é o Freezer, mano Ei, eu sou o Sérgio E vim ganhar aqueles que me mataram O Goku, também, o Sérgio Beleza, tá bom Tranquilo Você vai... Você vai ficar enchendo saco aí Falando toda hora Então vamos logo pra batalha Até agora eu só tenho o Kaioken Então eu não tenho o que eu quero Tá ligado? Ah, tu é forte Vamos ver se tu é mais forte do Gokuzinho, então Mas não é mesmo, velho Tenho certeza que tu não é mais forte do Gokuzinho Toma Ah, caralho Ai Ah, é? Tu tá bom, então Então sente essa aqui Que essa é mais forte Sente essa aí Que até agora eu tava brincando Ah, não Toma Ah, não Ah, não Tu não usou, velho Tu não usou Tu não mandou uma dessa Loguinho, velho Tu não mandou uma dessa Loguinho Toma outra Pra você que vai ficar no jogo Encher mais meu Ki aqui Olha que eu não tô nem transformado Mandar help Cês tão brincando um pouquinho com o Fizz Então, mano Toma Não tô nem transformado ainda, mano A gente não vai precisar de transformar Pra acabar com esse cara assim, não Vem, 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 vem Vem apanhar, vem Ah, de novo, velho Especial Toma outra Dick Dome, hein, amigão Ai Nossa, ainda bem que minha Dick Dome Pegou bem na hora, velho Oh, vou tentar lançar várias Será que eu consigo lançar várias, mano Com esse meu Ki aqui estourado? Vamos ver O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Caraca, eu ando dentro da Dick Dome, maluco Caraca, eu ando dentro da Dick Dome, mano Que bagulho zica Eu ando dentro da Dick Dome pra não comer a merda Nossa, o balanço alto só pra me ver, mano Ah, não Olha lá Caraca, que zica, mano Nossa, eu não sabia que tinha como fazer esse negócio Ter como combate a Dick Dome com o Kamehameha, mano Que louco Tipo, eu Cês viram que eu entrei dentro da Dick Dome, mano Eu entrei literalmente dentro da Dick Dome Fazia tempo que eu não me desistava tanto Ah, frisa Por favor, vai, mano Pega logo o curirinho Se ele estiver falando na verdade Então nem o Kamehameha Aumentar 10 vezes vai ser o bastante Ih, rapaz É, começou Vai, mano, por favor Mira no curirinho Então, ó Eu acho que eu consigo lotar Se eu aumentar pra 20 vezes Mentira que nós vamos meter lá o Kamehameha 20 vezes Mentira, mano Caraca, nós vamos meter lá o Kamehameha 20 vezes contra o... Contra o Freeza Oh, louco Eu não lembrava disso, não Vamos bater lá contra o Freeza no Kamehameha Toma Caraca, vamos bater lá contra ele no Kamehameha 20 vezes, mano Será que nós vamos conseguir usar isso aí? Já era Comeu o Freeza Ah, mas não tanca Mas não tanca Não aguenta É Kaioken vezes 20, amigão Não aguenta Não aguenta Vai pegar na cara E vai doer, hein E aí? E aí? É, arrebentou o Freeza todinho, mano O Freeza tá em pé Mas tá toda arrebentada Tá em pé É óbvio que não ia acabar com o Kamehameha só, né, mano? Mas beleza Tiramos nota essa das duas batalhas contra o Freeza Até agora a gente não viu o bendito Sayajin Mas eu acredito que a gente vai ver esse bendito Sayajin Agora, mano Porque A gente já tá numa batalha muito longa contra o Freeza, velho Muito, muito louca mesmo E longa também E aí? A ringete do meu pai tá muito bem forte Olha, todo mundo impressionado, mano E aí? Ah, vocês vão ficar enchendo Falando Ah, ele vai tentar dar Dinkidama, mano Vocês vão ficar Ó, é agora Opa, é agora Vocês iam ficar falando, falando, falando Ia chegar em nada, velho Vocês sabem disso, né? Olha lá Vai, Cureirinho, explode logo Todo mundo quer que você exploda, desculpa, mas todo mundo quer que você exploda Tá, beleza, e aí? Cadê o Cureirinho explodindo, pelo amor de Deus Eu quero só ver isso, não vou pular de novo Ah Os outros dos ataques patéticos Vai, frisa, mano, seja malvado, por favor Ah, quer dizer, pode fazer parada Ah, acho que agora a gente vai ter que defender ele com o Cureirinho Quer ver? Agora vai ser a gente batalhar O que aconteceu? Será que eu pulei no momento errado? Ah, não, o Cureirinho chegou, verdade, olha só É, o Cureirinho chegou, verdade A gente vai batalhar agora A gente vai batalhar agora com o Cureirinho Aí vai ser o momento que a gente vai ativar Acho que o Super Saiyajin e o Goku Quer ver? Se liga É isso mesmo, olha lá O quê? O que acabou de acontecer, mano? Ele já virou Saiyajin Santo Deus amado Caraca, mano Como que funciona isso, velho? Mano, como que funciona isso? Calma aí, tem como usar o Kaioken junto? Mentira Eu destransformei Aí eu me transformo de volta em Saiyajin Entendi Caraca, mano Quando ele tá Saiyajin Nossa Caraca, eu não tô roubado, maluco Caraca, mano É muito roubado, velho Nossa, é roubadíssimo, mano Pode vir, Fisa Vem arrebentando Porque o pai aqui tá forte pra caramba Agora, mano Beleza Se acertou aqui, eu quero dar menos um, né? Isso aqui faz o quê? Entendi Entendi Bacana Mano Mano, é muito roubado, velho Ah, eu queria ver o Kuririn Ah, se vocês quiserem vencer Vocês podem procurar, mano Porque, tipo assim Eu também queria ver Mas eu acho que eu vou ter que procurar depois Porque, mano Eu queria muito Ó, acabamos com ele com o Kamehameha Igual acontece no anime Ó Ganhamos uma super finalização Só pra eu acabar com ele com o Kamehameha Então Assim, eu queria muito ver, tá ligado? Porque eu queria ver ele explodindo o Kuririn E o Goku virando Saiyajin, tá ligado? Só que eu não esperava que ia ser justo ali, velho Então eu pulei, mano Eu pensei que a gente ia batalhar contra o Friza antes O que você é? Nem ele sabe ainda Quer dizer que ele não entendeu Eu sou o Saiyajin que veio da Terra pra derrotar você Caraca, maluco Eu sou o Gero Lendário Tenho um coração puro e fui despertado pela folha É isso que sou Caraca, mano Goku full barabra, velho Eu sou o Super Saiyajin Som Goku Nossa, que animação irada Ah, mano Eu queria muito ter visto Ah, velho Na moral, eu queria muito ter visto isso acontecer aqui, né, velho Do Friza destruir o Kuririn, mano Mas é uma pena que eu perdi Acho que todo mundo queria ter Acho que nem todo mundo Mas acho que muitos de vocês queriam ter visto, velho É uma pena porque eu também não vi, tá? Então a gente tá de igual pra igual Eu pulei errado, assim Mas devia ser nada a ver Então tá bom Acabou o Friza É agora Não vou deixar Acabar o Friza Prefiro tirar minha própria vida Que o seu irmão Tô por um lixo conhecer Tá, beleza Assim, para de falar um pouquinho, tá? Se for pra apanhar mais Você vem apanhar em batalha, entendeu? E meu, o Goku consegue unir energias Mas eu fico de forma de grande grandeza Essa esperança que ele Se for capaz de descender Eu tiro Mas tá bom E aí? Ué! Ah! Tá! Agora eu tava falando de batalha E aí, mano? Pula essas animações bobas Pelo amor de Deus Aí, agora sim Nossa, agora sim, moleque Agora sim, moleque Na moral Agora sim, maluco Nossa, mas qualquer ataque Me deixa cansado Literalmente Ah, agora você vai tomar Ué, por que eu tô conseguindo teleportar? Antes eu tava conseguindo teleportar, mano Será que foi porque Foi a primeira vez Que me transformei em Super Saiyajin? Calma aí Então, acho que se eu me transformar Com o Kaioken E voltar Será que... Não, não buga não Você quer bugar, mas não buga não Ah, amigão Só vai tomar, então Ô, os atar Os atar quando você tá em Super Saiyajin É muito mais roubado, velho Tem nenhum palação Quando a pousagem aqui Dá menos transforma Olha o Kaioken do lado Eu tinha que ficar transformado ainda, mano Pra dar mais dano ainda Ah, vem na mão, então Você quer vir na mão? Então vai, vem na mão Vem na mão Que? Ah, tá Toma Toma Nó Caraca Caraca Caraca, maluco Que zica Tomei Tomei nada Errou tudo Porque eu dei o Kamehameha na cara dele Caraca Que zica, maluco Jovem de novo Com essa porcaria Ah, que bosta, hein, Fizer Mandar real pra você Que merda, hein, velho Mas não vai acertar mesmo isso, mano Nem isso também Não vai acertar de novo Toma Caraca Toma E agora Ah, Lazarento Maldito De novo a mesma coisa? Essas merdinhas aí, velho Não vai acertar Não vai me acertar Essas merdinhas aí, não, mano Sai fora Os ataques aí parados, velho Tá pensando que eu sou quem? Sou o Goku, maluco Respeita o pai, mano Respeita o pai, mano Respeita o pai, mano Respeita o pai, mano Toma na cara Não quer respeitar o pai, se liga Toma, mano Tomou logo o Kamehameha Com o Kamehameha De novo isso aí Ah, é? Então toma Oxi Essa merda aqui não tem como desviar, não, é? Eu pensei que era igual a outra Que tinha como, tipo A gente só colar e, tipo Arrebentar A gente só colar e, tipo, arrebentar ela Então toma Já era pra você, amigão Leva mal não, mas Essa batalha aqui foi bem fácil Toma Já fica ligeiro Acabamos com o Fizzerão E aí, qual vai ser as suas últimas palavras? De novo? Que? Caraca, maluco Vou falar pra você, velho Eu tô Eu tô num bagulho que eu tô desviando aqui Eu não sei nem como, velho Juro por Deus Ah, tomei uma Juro por Deus, mano Eu tô desviando por muito pouco de todas Acabamos com ele já, né? Eu acho que uma dessa aqui vai voltar Agora! Nice! Tomou na cara Nossa, muito louco Batalhar com o Bucu Super Saiyajin, maluco É muito da hora Ele é muito forte, velho É muito roubado Ô, vou deixar vocês com essa animação final aqui, velho Porque eu vou falar Curti pra caramba E agora a gente vai poder usar a transformação Esse vai ser o mais da hora Eu quero muito ver como é que isso funciona, velho Mas eu vou deixar o vídeo por aqui Até o próximo Falou, tchau Espero que tenham gostado E esse aí é o fim do vídeo Porque o Goku Super Saiyajin é mega grave Fui Váguer na Ô, tchau Proveio de Battle Váguer na O Transformação E Nostro Tchau E Nostro Que pression E Nostro Pouca O E Nostro Certo! Ativem, deslo! Deslo! S... 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 N... Aaaaaaah! Uau! Uu! Não é isso que não é você, para não ser você. É o último que você fez. T... T... Eu... Eu não vou, como você, para ir ao mundo. Você vai fazer o seu peito com a tua vida. ... ... Ta-no... Ta-taus... T... ...tasukete... ...ture... Ta-talo... Que... O que podemos dizer que fiancee? Allої morte de vocá Casado estava origraindo hyvin comidas gela chatas e... T... gle... Tabula... Eu... eu vou dar um pouco. Eu vou dar um pouco. Depois de me dar o seu lado. Eu sou um dos inimigos. Então, você... Olimpê, eu... Eu! Eu! Cícano, eu! Ou! Alegria! Ah! Ah, ah, ah. Oh, ah, ah, ah!